E aí galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Então galera Primeiro lugar, desejar um bom dia aí pro pessoal do Japão Boa noite pessoal, pra galerinha do Brasil Aí galera Então galera, acabei de chegar aqui na minha horta Aí Eu vim dar uma olhadinha aqui Como é que tá a horta aqui Galera do céu, levei até um susto Eu não vou nem contar pra vocês galera Eu vou ter que filmar esse negócio aqui E mostrar pra vocês O que aconteceu aqui na minha horta galera Então galera, pra começar Vamos começar por aqui Ontem eu tava aqui na minha horta galera Mais ou menos umas 4 horas, 5 horas Aí Tava ventando ontem né galera Aí pessoal O que aconteceu Os dois pés de tomate aqui Esse pézinho aqui de tomate do mini Do tomatinho cereja E o tomate grande Ele tinha tombado galera Aí o que eu fiz Eu fui obrigado a amarrar aqui Como vocês podem ver tem umas linhas aqui que eu passei Amarrei aqui pra não tombar mais Aí de boa né galera Eu peguei e fui embora né meu Aí quando eu cheguei em casa galera Começou a ventar mais ou menos Acho que era as 9, 10 horas da noite Começou a ventar Mas não é aquele vento normal Aquele vento acima do normal E se eu saísse lá fora O vento dava até rasteira O que aconteceu galera Com a minha horta Dá uma olhada pra isso Os pés de milho mano Tombou tudo Olha como ficou Minha plantação de milho galera Tombou quase tudo galera O vento ontem destruiu tudo O negócio aqui velho Olha Os pés de milho tudo tombado galera Aí Vamos ver o que vai acontecer ainda Se vai amadurecer ainda né Se eu der uma olhada ali agora Parece que a raiz ainda Tá firme lá embaixo né Ali embaixo daqueles três aqui Que nem esses Nesses daqui ó A raiz parece que tá firme ainda né Vou ter que esperar mais um pouco Que ele não chegou no ponto Da colheita ainda Aí Esperar pra ver se vai dar certo ainda Que se não for Eu vou ter que sacrificar Todo esse pé de milho aqui né galera Vai dar dó Mas Não vai ter o que fazer né Tem até uns que já quebraram aqui Entortou galera Quebrou Tem vários que quebrou aqui ó Sobrou alguns mesmo Aí eu espero pra ver O que vai acontecer E a danada da melancia Aqui tá só cresce hein galera Aí ó Coloquei o negócio aqui Pros bichos não virem Olha o tamanho da danada galera Aí eu vi na internet Parece que A colheita É quando O caule aqui Começa a escurecer Mas o caule tá verde ainda Tem que esperar mais um pouco né Pra ver se Se muda de cor O caule aqui Da melancia Pra mim poder colher Aqui o quiabinho Começou a sair também ó Já tem um quiabinho aqui ó Melancia Aqui a melancia também Deu só aquela galera Tem dois pés de melancia Aqui os bichos não estão esticados Aqui ó Tá ocupando o espaço Da horta inteirinho Mas deu só Só aquela melancia mesmo Pimentão tinha visto aqui galera Tá enorme Mas não tá mudando de cor Aqui ó Olha o tamanho do pimentão galera Gigante Aí tem que esperar ele mudar de cor né Ó aqui mais dois pessoal Ó Inclusive os mini tomate Aqui ontem Eu já colhi um pouquinho Os de baixo aqui ó Já tá ficando outros Outros bons ali No ponto já Eu colhi os mini tomate Pepino Tá saindo uns dois Os dois pepininhos por dia Pepino tá dando Tá dando todo dia galera Aqui ó Mais um já aqui ó Ó tem mais dois Aqui outro Outro ali em cima Eu tinha visto outro aqui embaixo Agora há pouco também galera Vai demorar mais Mais uns dois dias Tá escondido bicho Depois eu acho O maracujá também Tá do mesmo jeito Só deu aqueles dois Ali embaixo Ali Que eles tão aqui ó Só deu aqueles dois E o pé Não tá desenvolvendo muito né Aí eu tenho esse outro pé de melancia Aqui que ele tá esticado Lá pra baixo Aí lá galera Mas isso aqui também Não deu Não deu melancia não Esperar pra ver O que vai acontecer né galera Mas tô mais preocupado mesmo Com esse pé de milha aqui ó Que o vento veio aqui Detonou tudo galera Aí ano que vem Eu vou ter que pensar O que eu vou fazer Aqui na horta Pra me proteger Sobre pensar Nos negócios do vento também né Aí eu pus Essas telinhas aqui ó Porque quem mora no Japão sabe Aqui no Japão Tem muito caraço né Aqueles corvos Tem muito corvo aqui no Japão Aí os corvos Costumam atacar as hortas né Aí eu pus essas Rede aqui Por causa dos caraços Dos corvos Aí eu vou ter que pensar No esquema aqui por causa do vento Também ano que vem né Eu pensei nos caraços Mas esqueci do vento né Mas é isso aí galera Fazendo A gente leva umas rasteirinhas aqui Uma rasteirinha ali A gente vai aprendendo Corrigindo nossos erros Beleza E qualquer coisa galera Vocês Deixem no comentário Alguma dúvida aí Por estarem retornando E se inscreve no nosso canal E deixa aquele like hein galera Já cai de cabeça E se chama do like lá Pra fortalecer o nosso canal galera Beleza E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau